Salve, 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 casco-lindos, que libertos de maria. Cantemos a ver que eles arrumam só nós, Francisco e Jacinta, o Pai, por nós. Os peregrinos, damos agora início à nossa posição de velas, formando duas filas atrás da cruz luminosa, que se encontra já em andamento no recinto do santuário. Amém. 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 Amém.